Exatamente, né? Este é o último mês do Bolsa Família, isso mesmo. Vai deixar de existir para dar lugar ao Auxílio Brasil, que vai pagar no mínimo aí 400 reais e vai beneficiar mais de 17 milhões de pessoas em todo o Brasil. Mas quem tem o Bolsa Família, atenção, hein? Quem tem o Bolsa Família, está com o Cade Único atualizado, está recebendo direitinho, é atualizou recente, não precisa se preocupar, pode ficar quieto aí onde você está, automaticamente o seu benefício vai ser mudado para o Auxílio Brasil. E detalhe, também não precisa querer trocar o cartão, mais cedo ou mais tarde o novo cartão vai chegar na sua casa, mas você vai continuar utilizando o mesmo cartão do Bolsa Família tranquilamente. Mas você que ainda não tem o benefício, você que tem vontade, está com a renda muito baixa aí na sua casa, a oportunidade pode ser agora. E para a gente tirar todas as dúvidas, ao nosso lado está o Gleison, o Gleison Souza, que é gerente de benefícios sociais e gestor de cadastro único em Goiânia. Boa tarde para você, obrigada por nos receber. E o Oloares e o povo de casa quer saber, quem tem direito ao Auxílio Brasil? Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Oloares. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Com o fim do Auxílio Emergencial, que terminou em outubro, nós não teremos mais pagamento do Auxílio Emergencial. E o extinto Bolsa mudou-se agora para Auxílio Brasil. Esse público do Bolsa será migrado para o Auxílio Brasil. Já começa agora o mês de novembro, recebendo a primeira parcela pelo Auxílio Brasil. A pessoa agora que está pensando já em querer o site para cadastrar, não tem cadastro pela internet, né? Não existe mais isso. Não, o cadastro é feito presencialmente em nossas unidades de CRAS e NAS do município de Goiânia. Como que a pessoa vai provar que ela precisa desse benefício? O cadastro é autodeclaratório, porém o governo federal tem mecanismos para averiguar, da mesma forma que foi feito com o Auxílio Emergencial, para averiguar se aquelas informações prestadas são verídicas, são reais. Então corre o risco de algumas pessoas perderem o benefício do Bolsa Família e não vão receber o Auxílio Brasil. Na realidade, o público que já estava no Bolsa Família, ele será migrado para o Auxílio Brasil. Então esse público, estando com o cadastro atualizado, não tem risco de perder o auxílio. Mas os novos cadastros vão passar por uma análise. Agora os novos cadastros, eles passarão por análise da mesma forma que foi feito quando do Auxílio Emergencial. Pois é, esse é um assunto que rende muito, tem muitas perguntas, muitas pessoas querendo participar. Olá, Luares. Jaqueline, vamos só deixar bem claro então, as pessoas que já estavam recebendo o Bolsa Família precisam fazer alguma coisa ou automaticamente já estão cadastradas e já vão receber o Auxílio Brasil? Esse assunto gera muitas dúvidas e é preciso deixar bem claro. Quem já estava recebendo, conseguiu provar, está com o cadastro atualizado, essa pessoa não precisa se preocupar. O nosso público que já estava com o cadastro atualizado, estava recebendo, para você entender, o cadastro único tem validade de dois anos ou quando mudar a composição familiar, mudar endereço, mudar renda. Se ele está dentro dos dois anos e teve nenhuma mudança na composição familiar, pode ficar tranquilo, o cadastro está válido. Então as pessoas que querem se cadastrar para receber esse benefício, vale lembrar que não é auxílio emergencial, não existe mais, então não fez, está aprovado, cai na conta não. É preciso fazer esse cadastro. Onde é? É nos CRAS, nos NAS? Esse serviço é do governo federal, porém quem operacionaliza ele são os municípios. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, através das nossas unidades de CRAS e NAS do município de Goiânia. Então não adianta ir na prefeitura, não adianta procurar o site da prefeitura, tem que ser no CRAS e o NAS, que são os centros de referência de assistência social do bairro. E você estava me dizendo também que a procura está muito grande e é preciso fazer um agendamento. Como a procura aumentou muito, já estávamos agendando em decorrência da pandemia e ela não parou, é bom se lembrar que a pandemia continua e temos que manter os mesmos cuidados. Seguindo essa orientação da saúde, nós estamos trabalhando de forma agendada, então precisará procurar uma de nossas unidades através dos nossos telefones e agendar esse atendimento. Pois é, Olores, são muitas perguntas, muitas dúvidas, porque o Bolsa Família, que já existia há tantos anos, deixa de existir e passa agora a se chamar Auxílio Brasil e vai pagar no mínimo R$ 400,00. Ô, Jaqueline, eu faço comunicação de um jeito, eu faço comunicação de um jeito, se a minha mãe entender, todo mundo vai entender. Eu ainda estou com dúvida e eu tenho a impressão que a minha mãe ainda não entendeu um pedaço da história. Quem já recebia o Bolsa Família não precisa fazer nada, automaticamente já vai cair lá na conta o Auxílio Brasil. Não precisa ir em lugar nenhum quem já recebia o Bolsa Família, é isso? Quem já recebia o Bolsa Família não precisa fazer nada, o dinheiro vai continuar caindo na conta. Da mesma forma, ou na poupança social digital ou no próprio cartão do antigo programa Bolsa Família. Lembrando que o mês de novembro é um mês de transição, esse mês não será pago os R$ 400,00. Esse mês vai ser pago o valor anterior do Bolsa, crescido de média de 20%, que chegará em torno de R$ 250,00. Então, vamos frisar, esse mês de novembro, que ainda não recebeu ou já recebeu, não recebe o valor de R$ 400,00? Novembro não recebe R$ 400,00. Começa a se pagar, o nosso calendário começa a partir do dia 17, pelo final dos números de NIS, né? Consequentemente. Então, esse mês não receberá os R$ 400,00. Receberá em torno de R$ 250,00, que é o valor anterior, acrescido de 20% em média. Importante deixar isso claro, né, Aloares? Bom, Jaqueline, tem aqui perguntas de telespectadores através do nosso WhatsApp, que é o 982-22-0016. A pergunta da Amanda é, me chamo Amanda, eu gostaria de saber sobre o Auxílio Brasil, até quando podemos fazer o cadastro e onde podemos fazer o cadastro? Ele já passou parte dessa informação, mas vamos reforçar essa informação para a Amanda e para quem tem dúvida também. A Amanda quer saber, a partir de quando pode ser feito esse cadastro e até quando? O cadastro único, ele é permanente. Não tem uma data para você se fazer ele. O que vai pesar para você procurar o serviço do cadastro único? A sua situação financeira. O momento que você está vivendo. Para você ter uma noção, qual que é o público do Auxílio Brasil ou do extinto Bolsa Família? Se pessoas ou famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza, são pessoas que compreendem uma per capita de R$ 0 a R$ 200,00. Não tem um período de cadastramento, por exemplo, até a data tal? Ou se a pessoa querer deixar para janeiro, pode fazer esse cadastro em janeiro? Como é que vai ser isso? O cadastro é contínuo. Então, sempre que nos procurar, nós vamos fazer. O que vale lembrar nesse momento? A procura está sendo muito grande. Seria importante as pessoas ter mais cuidado, que é o que nós estamos fazendo, a Prefeitura de Goiânia, seguir a orientação do nosso prefeito, do nosso primeira-dama, a questão do distanciamento social, para evitar a proliferação da Covid-19. Quem já recebe algum outro benefício social, pode receber o Auxílio Brasil? Os auxílios, eles não são cumulativos. Ou você recebe um, ou você recebe outro. Há uma fala que, dependendo da composição familiar, pode ser que quem receba o BPC ou o LOAS, dependendo da composição familiar, talvez possa receber parte do Auxílio Brasil. Isso é um assunto interessante. Tem mais perguntas. Luares? Vamos a mais uma pergunta, chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 982-22-0016. A Sueli, ela diz que é de Senador Canedo, gosta de saber quem vai receber esse auxílio. São só quem tem Bolsa Família, ou as pessoas de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único, vão receber também o Cade Único, né? Quem está no Cade Único, já está habilitado para receber automaticamente, Akeline? Quem vai receber esse valor? É só quem está cadastrado no Bolsa Família, ou pessoas em situação de necessidade aí, que tem o Cadastro Único, se automaticamente essa pessoa que já tem o Cadastro passa a receber. Não, é bom lembrar que, enquanto estava sendo pago as parcelas do auxílio emergencial, parou-se as averiguações para as novas concessões. Acabou o auxílio emergencial em outubro. O que acontece? Agora, a partir de novembro, lembrando que novembro não terá novas concessões, mas a partir de dezembro, começa-se a avaliar esses novos cadastros que estão entrando no Cadastro Único. E há a possibilidade de cair no automático? Uma pessoa que fez o cadastro para poder receber o auxílio emergencial, passar a receber o Auxílio Brasil? Se tiver no Cadastro Único, não é que seja no automático. Se tiver cadastrado no Cadastro Único e esse cadastro for analisado, aí sim. Então, você pode ficar em alerta. Pode ser que essa pessoa... Mas é importante ela procurar o CRAS e o NAS para tirar qualquer tipo de dúvida, não é? Sim, as nossas unidades estão à disposição para tirarmos as dúvidas da nossa população. Uma dúvida também, uma pessoa que está com renda zero, aí ela vai lá, faz o cadastro, mas aí em janeiro ela arruma um emprego. O que acontece? O que ela tem que fazer? O nosso público, ele muitas vezes passa por alguma situação, daqui a pouco ele consegue um emprego, aquela situação financeira dele muda, ele pode procurar as nossas unidades de CRAS e abrir mão daquele benefício. Ele pode ir lá voluntariamente e pedir para cancelar, porque ele já não faz jus àquele benefício. Mas se esse benefício for um complemento a esse salário, mesmo assim ela não pode ficar? Vai ter que ver a questão da per capita da família, o que ele vai ganhar de financeiro com esse trabalho, mas há a possibilidade sim de fazer o desligamento voluntário. Obrigado. Obrigado.